Se a argila cura a inflamação do útero, sim, auxilia bastante, tá? A aplicação no implasto, cataplasma de argila na região abdominal, uterina. Claro que não dá pra dizer assim que só um elemento vai curar, porque depende do tratamento como um todo, integrativo, holístico, completo. Então, de dentro pra fora, mais uma vez, e aí claro, associar plantas que serão ótimas aí, como por exemplo, chim amarelo, unha de gato, são ótimas pra essa condição.